Essa história vai servir de alerta pra muita gente. Essa reportagem ficou pronta agora. Olha o perigo. Coloca a imagem pra mim. Um homem chega de carro. O carro tá com a placa da Companhia de Energia Elétrica. Ele estaciona, ele volta. Ele fala, menina, chama sua mãe. Ele chega numa casa, no Jaguaré, aqui em São Paulo. A menina vai lá e chama a mãe. O rapaz disse que é da empresa de energia e que precisa atualizar o cadastro. A mulher acabou de se mudar. Repare que ele entra. Fala, ó, senhora, eu preciso atualizar seu cadastro. Eu preciso de todos os seus documentos. E preciso que a senhora assine aqui pra gente. A mulher mudou agora? Ela fala, ah, vamos passar a conta de luz pro meu nome? Tá bom. Ela pegou todos os documentos. Ele vai fotografar todos os documentos. E ainda vai pegar a assinatura dela. Quando a dona de casa... Olha lá, ó. Descobre o que aconteceu. Ela acha que precisa atualizar os dados ali. Ela tá atendendo o rapaz. Ela acha que ele é da empresa de energia. Como a família acabou de se mudar, poucas semanas, pra esse novo endereço, ela acredita. O funcionário pede tudo. E aí, minha gente, ele vai embora. Tô repetindo a imagem. Mas quando ele vai embora, ele faz algo que chamou a nossa atenção. Tudo não passou de um golpe. Ele queria, na verdade, era roubar. Sabe o quê? A casa? Não. O carro? Não. Os dados. A mulher tá apavorada porque a qualquer momento podem abrir uma conta bancária. Podem fazer um empréstimo. Quando ele entra no carro, ele faz uma coisa impressionante. Sabe qual? Você não vai acreditar. Veja comigo a reportagem da Lorena Poutinho. Vamos lá. Repare bem esse homem. De uniforme, com o carro identificado, com o nome da empresa de energia, ele finge ser um funcionário em serviço. Mas não. Ele não passa de um golpista. E essa mulher é mais uma vítima. Depois de analisar as imagens da câmera de segurança e ver esse pequeno, grande detalhe, a moradora não teve dúvidas. Caiu mesmo num golpe. Ele ficou lá um tempão. Ficou em frente do tempão ainda. Aí, depois ele tirou o adesivo. Repare neste momento. Assim que o golpista entra no carro, ele aproveita para retirar adesivo da empresa, da porta do carro. É que se ele for parado na rua com aquela identificação, ele corre o risco de ser descoberto. Foi exatamente do lado de cá, do portão, que o golpista fez a abordagem. Agora, o que chama a atenção neste caso específico? E aí eu vou entrar. A gente não vai mostrar detalhes da rua, até por causa da segurança, preservando a segurança da moradora. O certo é que nós estamos aqui no bairro Jaguaré, zona oeste de São Paulo. E aí eu digo, o que chama a atenção? Porque ele já vem afirmando, falando sobre o cadastro. E aí existem duas hipóteses. Aqui tem uma placa de aluga, tá? A gente não vai mostrar. Ela está aqui tomada pelo tempo, né? É do lado de lá, porque tem um telefone. Mas está escrito bem grande. Aluga. Não se sabe se ele já veio aqui e aí acabou afirmando sobre o cadastro, né? Na tentativa de induzi-la ao erro ou se ele já tinha alguma informação privilegiada. Até porque outras pessoas moram no mesmo terreno. Tem outros imóveis aqui e ele já chegou nela, na filha dela. Agora, o que é possível sim afirmar isso através das imagens, né? É que ele já vem, tá? E aí, olha só, do lado de fora é possível ver que tem esse quadro de energia, tá? E aí ele já vem aqui, dá uma olhada, justamente para disfarçar. E aí conversa com ela, envolve, depois ela assina o suposto documento, apresenta o próprio documento e aí ele sai com os dados da moradora em mãos. Ele falou que ia cadastrar a minha casa e outra casa por aí também, que eu tinha para cadastrar. Só que o negócio que eu demorei mais é que ele estava procurando esse papel. Ele não achou o papel logo. Sem saber o que o criminoso irá fazer com os dados dela, a moradora decidiu registrar um boletim de ocorrência e denunciar o caso. Além de destacar o rosto do golpista, nós, do Balanço Geral, vamos descrever passo a passo da ação para que você não caia nessa armadilha. Veja que ele escolhe uma boa oportunidade para atacar. Já entra na rua com o carro em baixa velocidade. Quando percebe que a jovem vai abrir o portão, engata a ré, para o carro bem em frente ao imóvel e se apresenta. A menina entra e a mãe vem logo em seguida. Conversa com um falso funcionário e fornece todos os dados pessoais, sem desconfiar de absolutamente nada. Antes de ir embora, ele ainda enrola um pouquinho por causa da movimentação da rua. Retira o adesivo e deixa o local. Até o momento, não foi localizado. Há um mês, nós mostramos um outro caso desse tipo aqui no Balanço Geral. Nele, um outro criminoso também se passou por funcionário de uma empresa de energia. Ele pediu um copo d'água e aproveitou para roubar a casa da aposentada Vilma Alves, de 81 anos. Segundo o criminoso, a empresa de energia iria trocar a fiação da rua que estava dando problemas em toda a região. Sobre o caso de Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, a empresa de energia, Enel, informou que o tal homem não faz parte do quadro de funcionários da empresa ou de qualquer instituição parceira. Disse ainda que, além do uniforme e do crachá de identificação, todos os colaboradores têm em mãos a ordem de serviço, que pode ser solicitada pelo cliente no momento da abordagem. Na verdade, eu não pensei em nenhum momento, né? Só depois que eu falei com a minha filha mesmo, aí que ela disse, mãe, você caiu nosso lado, né? Mas eu não sabia, eu... E você viu o que ele faz no final? Ele tira, ele deixa de ser o carro da empresa de energia. Ele é um falso funcionário e é uma falsa viatura da empresa. Olha lá, ele tirando, olha lá, Lombardi. E aí ele vai embora. É porque ele já conseguiu o que ele queria, né? Exato. Conseguiu os dados que ele queria. Agora, ali foi aleatório, ele estava passando a oportunidade. Vai devagarinho, aí a garota ia entrar, ele... Você acha que é aleatório? Eu acho que ele recebeu informação privilegiada. Eu acho que ele já tinha feito uma passagem para saber. Eu acho que ele sabia que a pessoa morava lá há pouco tempo e ele fala assim, olha, a senhora já precisa recadastrar aqui o nome. Ah, é verdade, eu moro aqui faz pouco tempo. Ô, Lombardi, sabe uma outra coisa que me chama a atenção? E agora, essa senhora vai ficar com o coração na mão? Porque o cara pode estar agora numa loja, fazendo uma compra, abrindo um crediário, fazendo um empréstimo. Ele tem todos os dados dessa mulher, ele tem foto de todos os documentos dela e ele tem a assinatura dela, Renato. Eles não verificam isso, porque o certo seria, se houvesse um integrado, na hora que você vai abrir uma conta, você vai falar, olha lá, Reinaldo Gotino. Tem a queixa, tem... Mas não existe aqui, não existe isso. Não existe. É tudo aberto e agora tudo online. Não tem mais aquela presença de você sentar na frente do gerente do banco ou fazer um crediário numa loja. Nada. Outro dia, o cara não foi com os documentos falsos e ele botou a foto daquele ator, o Chai Suede. Isso. No banco. Ele abriu uma conta online com 50 ou 100 mil de limite, só que aí deu um pepino, deu uma travada e o cara falou, vou lá no banco, não tem problema. Ele foi na agência bancária, foi aí que ele... Que era pra aumentar o limite, não, queria aumentar o limite. Isso. Pra 200 mil. E se ele pegasse só 100 mil, ficava de boa. E aí foi preso, tava saindo embora quando foi preso. O gerente falou, não, vem cá, essa história tá mal contada.